Às segundas-feiras, você, ouvinte e telespectador do Jornal da Onda, está acostumado com o nosso bate-papo de economia, um panorama econômico do Brasil e do mundo, com o nosso comentarista, o economista Gustavo Duvalli. Hoje ele não está em Brasília, mesmo estando em férias aqui em Piuí, fez questão de vir aqui ao vivo na Rádio Onda Oeste FM para a gente continuar o nosso bate-papo de segunda-feira. Gustavo, seja bem-vindo. Gustavo, boa noite, uma satisfação recebê-lo aqui. Boa noite, Edgar. Tudo bem, né? É um prazer, ótimo, graças a Deus. Que bom. É um prazer enorme estar em Piuí novamente, né? Eu sempre venho aqui no Natal, exceto o ano passado, por causa da pandemia, mas esse ano eu não podia perder essa oportunidade, já que a pandemia deu um refresco no Brasil. Então, para mim é um prazer enorme, uma boa tarde aos nossos caros ouvintes e telespectadores. Gustavo, diga para nós, a situação hoje da economia parece que está tendo uma oscilação maior em relação à variante Ômicron. É, infelizmente essa variante tem mexido com os mercados internacionais. E como nós sabemos, o Brasil, hoje, dentro do mundo globalizado, ele é afetado por qualquer, vamos dizer assim, onda de pandemia ao redor do mundo. E qual é o medo de todos os componentes? O medo é que a Ômicron venha com a mesma letalidade da Delta, o que parece que não é verdade, mas ela é altamente transmissível. E alguns países da Europa, nos Estados Unidos, já estão revendo as condições de entrada no país e de lockdown. E isso faz com que a economia, ou pelo menos, para nossos ouvintes entenderem uma coisa importante, a economia vive muito de expectativa. Um empresário que vai querer, vamos dizer, fazer um investimento hoje, ele olha qual vai ser a expectativa dele daqui a um ano. Se ele tiver uma expectativa, bom, ele investe, senão ele não investe. E a expectativa dos mercados é que esse Ômicron pode ser que diminua a atividade econômica. E aí que vem todos os efeitos. O dólar sobe, a bolsa cai, hoje caiu cerca de 2,5% aqui no Brasil. E a notícia boa também é que o petróleo caiu. Sim. Porque as expectativas é que as pessoas vão consumir menos gasolina, consumir menos derivados de petróleo. E aí o preço caiu. E caiu bem, caiu 5% num dia. Chegou aí na faixa de 70 dólares. Pode ser um refresco para a nossa inflação, que infelizmente vai fechar o ano. Puxada pelos combustíveis também, o preço, né? Inflação ser puxada pelo preço do combustível também, né? Os maiores efeitos da inflação brasileira têm sido a eletricidade e o combustível. Que são dois fatores fundamentais para que a economia se mova. Ninguém, vamos dizer, as máquinas precisam da eletricidade ou do gás. São produtos de primeira necessidade, né? Primeira necessidade. E isso faz... E eles têm um componente importante dentro... Porque a inflação brasileira é medida pelo IPCA. O IPCA é um índice que é calculado em cerca de 10 capitais brasileiros de famílias que ganham acima de 10 salários mínimos. Essa é a inflação brasileira oficial. Porque a inflação dos mais pobres, das pessoas que ganham salário mínimo, dois salários mínimos, é o INPC. Que também é um índice calculado pelo IBGE, mas ele é um pouco diferente, né? E o componente eletricidade e combustível dentro da inflação brasileira, ele é muito alto. Então, qualquer avanço nessa questão fica complicado. Porque a inflação é dividida entre preços administrados, que é gasolina, eletricidade, água, não sei o quê. E os preços livres, que é arroz, feijão, todo o material de consumo e assim por diante. Este tende a estabilizar. Subiu, é verdade, mas ele está estabilizando. A soja, a safra está prevista com uma safra muito boa. O café está estabilizado do ponto de vista da produção e do ponto de vista de preço. O milho também. Então, tudo leva a crer que... E a chuva está aí. A chuva vem. Então, os preços dos alimentos devem cair. O problema vai ser segurar a inflação de 2022. Tudo influencia, né, Gustavo? A questão climática também, né? Se chove muito, se não chove, tem um impacto também. A economia, diga, ela não tem, vamos dizer, uma direção única. Sempre uma coisa vai depender da outra. Mais ou menos como nós falamos, você estava falando de roubada do veto. Os R$ 400 do Auxílio Brasil, que, aliás, está caminhando para ser R$ 600. Eu não sei se as pessoas têm visto o noticiário. Quando o ex-presidente Lula disse que se ele fosse o governo, seria de R$ 600. Tem um analista amigo meu que falou assim, ó, não demora muito. Esse governo vai chegar nos R$ 600. E parece que está chegando, né? Então, aí você vai me perguntar, mas isso não é bom? É bom. Mas é ruim para as finanças públicas. Alguém tem que pagar isso, né? Alguém tem que pagar. O dinheiro não nasce em árvore. Então, alguém tem que pagar. E não, muito pelo contrário. Eu sou a favor dos R$ 600, pelo amor de Deus. O Brasil tem R$ 17 milhões de passando fome. Não tem dúvida. Nem. E o salário mínimo, quer dizer, falando um pouco sobre o salário mínimo, não sei se você já deu a notícia, o salário mínimo ontem foi aprovado. Hoje, foi aprovado na comissão de orçamento, o salário mínimo vai para R$ 1.210. Ele é R$ 1.100, vai subir 10%. E que é o INPC. Nossa inflação deve fechar em torno de R$ 10,5 em 2021, que é extremamente alta. E ela vai fazer um carregamento. O que é o carregamento? É aqueles preços que subiram e passam para o ano seguinte. Vai levar um carregamento para o ano de 2022, que a inflação de 2022 está, por enquanto, estabilizada em 5%. É alto? Também é alto. Mas, natural. É natural que ela caia o ano que vem. E o ano que vem, diga, vai ser um ano onde eu acho que a atividade econômica vai ser menor do que a desse ano. Esse ano, o país deve crescer 4,5%, o produto interno bruto. Mas, o ano que vem, a previsão é que ele cresça, meio. E nós já tivemos um baque em 2020. Esse baque em 2020 é que refletiu esses 4,5% em 2021 e está refletindo os meios em 2022. É mais ou menos assim, para que os nossos ouvintes entendam. Por exemplo, se você tem um bem que vale 100%, se ele cair 10%, ele vem para 90%. Se ele subir 100%, se ele subir 10%, ele não volta para 100%, ele volta para 99%, porque a base é menor. Então, isso aconteceu em 2021. A base de 2020 era muito baixa. E aí, nós crescemos 4,5%. Enquanto chegou nesse patamar, o ano que vem, estão previstos só 0,5%. Gustavo, 2022, um ano eleitoral. E a gente já viu isso e tem os seus reflexos também na economia. Declarações de políticos, talvez o político que está na frente das pesquisas, faz alguma declaração do ponto de vista econômico. Dá uma bagunçada também, às vezes, não dá? O ano de 2022 vai ser muito difícil do ponto de vista econômico, como consequência do momento político. Não vai ser uma campanha tranquila, vai ser uma campanha complicada. Vamos dizer assim, os humores dos candidatos não são bons. Ou seja, já estão um atacando o outro, a gente tem visto aí. E isso vai piorar em 2022. E você tem toda a razão. Até mesmo porque a questão de expectativa, no decorrer da campanha, o candidato anuncia, o ministro da economia vai ser fulano de tal. Já mexe. O mercado reage também. Reage, reage. O mercado reage a tudo. Se você me perguntar assim, o que o mercado gosta? Tranquilidade. Água mansa. É isso que o mercado gosta. Qualquer coisa que aconteça de diferente, o mercado reage. E o ano que vem nós vamos ter muita coisa diferente. Porque é uma eleição de presidente da república, de governador, de senador, de deputado. Então, ou seja, não é uma eleição trivial como foi há dois anos atrás a eleição para prefeito. Que é um negócio muito mais localizado. Vai ser uma eleição complicada, vai ser uma eleição onde, esse é um dos receios, que o presidente da república é candidato à reeleição e possa abrir, como dizem os economistas, abrir o saco de bondade. E o saco de bondade bate diretamente na dívida pública. Então, há esse receio. Só para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, o Brasil hoje, para um título soberano do Brasil, para 2031, por exemplo, para vencimento em 2031, os investidores estão exigindo 12% ao ano. Ou seja, nós estamos com a Selic a 9,25, 12% ao ano estão exigindo. Quem paga? Nós. Porque o governo, é muito importante disso, o governo não gera renda. O governo é um consumidor de renda. Qualquer governo. Quem gera renda são os trabalhadores. Aliás, eu achei muito interessante a reportagem do início do programa, de falando sobre os serviços, sobre os pequenos empresários. Este investimento é que traz emprego, Edgar. Não pense você que construir uma hidrelétrica traga emprego. Traz, mas é localizado, é onde está a hidrelétrica. O que vale mesmo é o pequeno empresário, o cara que investe, eu brinco, isso é uma brincadeira que eu falo lá com meus colegas, gente, o que vale é o cara resolver aumentar o boteco dele. Porque se ele aumentar o boteco dele, ele vai ter mais dois funcionários, mais não sei quantas mesas, vai comprar as mesas. É isso que move a economia. E a economia sentiu muito com a pandemia, porque os mais afetados foram eles. Mas é claro que foram eles. As grandes empresas foram afetadas, sem dúvida nenhuma. Não vamos diminuir o impacto que teve na economia como um todo, não. Que, aliás, é uma das causas da nossa inflação. A causa da nossa inflação não é uma inflação de demanda, ou seja, as pessoas estão procurando comprar mais. É uma inflação de oferta. As empresas que perderam a capacidade de produzir durante a pandemia estão voltando agora. Se você chegar perto de qualquer comerciante, ele vai te dizer nossa, mas está difícil a entrega desse produto ou desse outro. Então, é isso que está causando o preço subir. E isso tende a arrefecer na hora que a produção voltar. O exemplo é os veículos seminovos, né? Exatamente. O preço que foi, porque as montadoras não conseguiam entregar a tempo e a hora. Não conseguiam entregar porque faltava chip. O chip, o que é chip? Chip é um componente eletrônico, esse que faz o piloto automático, o rádio automático. Tudo isso são componentes físicos que teve problema na produção, principalmente no sudeste asiático. China, Tailândia, Vietnã, que são os grandes produtores de componentes eletrônicos do mundo que tem uma mundial barata. Infelizmente, isso é verdade. Mas, o desemprego só cai quando o pequeno empresário, principalmente o setor de serviços, voltar como deveria voltar. Mesmo assim, não querendo ser tão pessimista, vai ser longo o caminho que nós temos que percorrer para voltar ao que éramos no final de 2018. Ainda vai um tempo. E isso, sem dúvida nenhuma, a pandemia é o maior responsável por isso que aconteceu. Certo. E diante disso, assim, não sendo pessimista, como o senhor está dizendo, mas trazendo um alerta para o nosso ouvinte. É aquilo que nós falamos no último programa. Manter, criar o hábito da educação financeira e gastar com o que for necessário. Porque, em 2022, a gente não sabe o que pode acontecer. E, assim, é uma equação muito simples. Se você gasta mais do que você ganha, só existe uma forma de você compensar esse buraco. Tomando emprestado. Pagar juros. E o juro cada vez mais alto. Sim. O juro cada vez mais alto. Então, é a boca do vulcão. Não entra nessa, não. Mantenha as despesas. Olha, faz uma classificação das despesas. Essas aqui são obrigatórias. Essas aqui são mais ou menos. Essas aqui são supérfluas. Então, essa aqui eu vou cortar. E as outras, eu vou conseguindo administrar. E, se sobrar alguma coisinha, investe. Põe na poupança. Poupança agora vai render 6% ao ano. Mudou o cálculo, como nós já vimos. Acima de 8,5% da Selic. Muda o cálculo da poupança. Deixa o dinheiro guardado lá. Gustavo, e aproveitando a sua presença aqui, dentro desse assunto, o dinheiro de plástico. A facilidade que é você passar um cartão de crédito e depois, no final do mês, vem a fatura. E lá tem a opção de você pagar o valor total e o mínimo. E as pessoas, às vezes, optam pelo pagar o mínimo. Aí, os juros são muito mais altos. É o maior juro que existe no mundo. Uma coisa impressionante. O maior juro que existe no mundo é o financiamento do cartão de crédito brasileiro. O maior. Então, se gana. Qual o segredo do cartão de crédito? Ele é muito importante, tá? Sim. Muito importante. Mas qual o segredo dele? Ganhe o tempo. Então, por exemplo, se o cartão vence hoje. Se você comprar hoje, é só daqui a 30 dias. Pague. Pague a fatura integral. Não entre nessa de começar a parcelar e pagar o mínimo. Porque você não vai dar conta. Vira uma bola de neve e depois não dá conta. Não. E você tem que considerar que o custo desse dinheiro está muito maior. Ele é muito maior do que a sua capacidade de ter receita. Nós vimos agora. O salário mínimo vai aumentar a R$ 110. Qualquer dívida que você fizer no cartão de crédito já vai dar muito mais do que R$ 110. E aí? Aí você vai aumentando o seu buraco. Interessante exemplo. Agora, só tocar num assunto aqui, Gustavo. Às vezes eu já falei isso aqui em alguns programas. A nossa Constituição fala em relação ao salário mínimo. Ele teria que ter a capacidade de suprir todas as necessidades da família. Saúde, lazer, tudo mais. E não consegue, né? Não, não consegue, não tem a menor condição. Eu diria para você hoje que para suprir as necessidades, todas as necessidades de uma família, o salário mínimo deveria ser, no mínimo, três vezes maior. Mas aí nós temos um problema. O que nós vamos fazer com a Previdência Social? Porque o que paga são os aposentados, pensionistas e todo esse custo da Previdência Social, que é o maior custo. Não sei se... Desculpa os nossos... Eu não sei se a Previdência é o maior custo ou o funcionalismo é o maior custo. Mas com certeza os dois são os maiores. E aí... Mas ao mesmo tempo tem o outro lado da equação. Realmente, R$ 1.200 deixa a desejar na manutenção de uma família brasileira. Tá certo.